A nossa Igreja Assembleia de Deus tem trazido para o meio da Casa do Senhor o Ministério do Silêncio. Essas pessoas especiais que não tendo muitos recursos na fala, mas através dos seus movimentos, adoram a Deus e tem tido um encontro especial com o Senhor Jesus. E o Ministério do Silêncio se reuniu no último dia 19 de dezembro para fazer a sua confraternização de Natal. E a nossa equipe foi lá conferir esta alegria e esta felicidade de ter Jesus no coração. Então é Natal e os jovens do Ministério do Silêncio em clima natalino foram recebidos com muito carinho para um jantar de confraternização na residência dos irmãos Edilson e Elza Ribeiro, que tomados pelo amor à obra e aos jovens do Ministério do Silêncio, os prestigiaram com um lindo banquete. Para o líder do Ministério do Silêncio, esse foi um momento ímpar para os jovens e seus familiares, que puderam se confraternizar e participar de dinâmicas proporcionadas pelo grupo. Muita alegria, muita satisfação, queremos registrar a nossa palavra de fraternidade, de Feliz Natal e de um ano novo, de muita benção ao Ministério do Silêncio. Este seguimento de nossa igreja é muito importante, porque cuida do social, desse grupo de alunos surdos que o Senhor levantou entre nós, o Ministério do Silêncio. E Deus abençoe todos os obreiros do Ministério do Silêncio. Continue usando vocês, com esse coração cheio de amor, cheio de carinho e de atenção para os nossos alunos surdos. Parabéns por esta confraternização e por esta festa. Um Feliz Natal, um 2016. Muita saúde e graça de Deus para todos. Em nome de Jesus. Muita saúde e graça de Deus para todos. 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 Obrigado.